Especialmente a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo e eu falei que esse nome é um equívoco, o nome da parábola deve ser a parábola do pai pródigo, do Deus pródigo que ela faz mais jus ao conteúdo da parábola então eu expus aqui o significado da parábola e vou continuar hoje e até o próximo domingo falando sobre isso o capítulo 15 de Lucas começa assim então quem estava aqui lembra, quem não estava vai se situar diz o seguinte todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam então olha, os pecadores e publicanos estavam ouvindo Jesus mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam este homem recebe pecadores e come com eles então Jesus lhes contou esta parábola então Jesus contou a parábola da ovelha perdida o homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu e o pastor foi atrás de uma ovelha deixou as 99, achou a ovelha perdida, fez uma festa comemorou porque achou a ovelha perdida é o prazer de trazer o perdido de volta depois Jesus conta a história da mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma uma moeda, a dracma perdida e ela procurou, procurou até achar aquela moeda e quando ela achou, ela chamou as vizinhas, as amigas e falou vamos celebrar porque eu achei minha moeda perdida então fala da ovelha perdida, do dracma perdida da dracma perdida e Jesus começou a parábola dos dois filhos perdidos ou do pai pródigo e essa história eu vou ler de novo com vocês aqui que é sobre ela que nós vamos meditar hoje novamente Jesus continuou um homem tinha dois filhos o mais novo disse ao seu pai pai, quero a minha parte da herança assim ele repartiu sua propriedade entre eles não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada caindo em si disse ele quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados a seguir levantou-se e foi para seu pai estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e beijou o filho lhe disse pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos depressa tragam a melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés tragam o novilho gordo e matem-no vamos fazer uma festa e comemorar pois esse meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar enquanto isso o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo esse lhe respondeu seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar então seu pai saiu e insistiu com ele mas ele respondeu ao seu pai olha todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas matas o novilho gordo para ele disse o pai meu filho você está sempre comigo e tudo que tenho é seu mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado amém eu expliquei no domingo passado que esses dois filhos representam o filho mais novo representa os pecadores e publicanos que Jesus está salvando perdoando que está ouvindo Jesus comendo com Jesus e o filho mais velho significa os fariseus e os mestres da lei que estão vendo Jesus salvar os pecadores mas ficam irados ficam irritados ficam nervosos de ver Jesus comendo com esse tipo de pessoas então Jesus contou essa parábola e conforme eu falei domingo passado os dois irmãos ambos são pecadores ambos não amam o pai ambos desejam os bens do pai ambos querem usar a propriedade do pai mas eles não amam o pai então o filho mais novo eu já falei a gente ouve muito e eu quero continuar falando sobre o filho mais velho por quê? porque a tendência nós que frequentamos igreja que já estamos dentro da igreja há muito tempo a tendência é que nós com o tempo vamos nos tornando esse irmão mais velho aqui vamos nos tornando parecido com esse irmão aqui e eu estava lendo um livro de um pastor um pastor presteriano dos Estados Unidos chamado Tim Keller ele disse que foi plantar uma igreja começar uma igreja em Nova York em Manhattan ali o a ilha de Manhattan e ele chegou pensou que ia chegar lá e ia encontrar só gente secularizada gente que não não sabia nada de Deus de igreja e ao começar a conviver com aquelas pessoas ali ele encontrou muita gente que era filhos muitos filhos de crentes muitos filhos de crentes que foram saíram do interior dos Estados Unidos foram morar em Nova York e muitos deles falavam para ele assim não queremos saber de igreja não nós queremos saber até de Deus mas de igreja não é porque porque tem muita gente lá na igreja que só serve para julgar os outros na minha igreja lá de origem era só gente egoísta só pensava em si mesmo só julgava só condenava só discriminava e ainda lá na igreja dava um após de santo e daí o Tim Keller diz que ele começou a pregar o evangelho para essas pessoas falar de Jesus da graça de Deus e ele foi ficando surpreendido com tanto de jovens universitários jovens profissionais que começaram a vir para a igreja dele porque eles falaram assim olha nós somos criados na igreja mas a mensagem que nós ouvimos na igreja não é essa o Deus que eles apresentaram para nós era um Deus preconceituoso era um Deus soberbo carrasco e daí o Tim Keller hoje tem uma igreja em Manhattan com seis mil pessoas que quase a metade é tudo filho de crente que se afastou da igreja que ouviu a mensagem aqui e falou para ele assim olha a igreja que eu cresci só tinha irmão mais velho só tinha gente assim então essas pessoas era desse estilo aqui e quando a gente está na igreja com o tempo nós vamos nos tornando parecido com esse irmão mais velho que é o religioso e o evangelho de Jesus não é uma religião a graça de Deus não é uma religião servir a Jesus não é servir uma religião e eu vou mostrar para vocês continuar mostrando sobre isso aqui sobre vamos primeiro observar as características do irmão mais velho e depois você vai ver as características do pai o irmão mais velho é primeiro primeiro ele tem uma profunda ira e amargou quando a vida não traz os resultados desejados ele trabalhou com o pai ele queria a herança do pai mas quando não veio o que ele queria ele ficou irado você começa a virar um religioso quando você começa a ficar irado raivoso quando você começa a orar e a coisa não aconteceu você fica com raiva de Deus dos outros da igreja você começa a guardar amargura no coração porque o religioso ele trabalha na base da barganha e na mente do irmão mais velho ele fez tudo o que tinha que fazer agora o pai tinha que dar tudo o que ele queria e quando você serve a Deus na base da barganha é assim você se dedica não, eu estou me dedicando aí não veio o que eu queria não aconteceu não aconteceu aquela promoção no meu trabalho não aconteceu o que eu esperava Deus não me deu o que eu queria a pessoa começa a ficar irada amargurada raivosa religioso é raivoso por definição eu já lhes contei que o primeiro crente que eu conheci era um pai de um colega meu era um menino eu fui jogar pingue-pongue na casa dele o primeiro crente que eu conheci era um crente bem irmão mais velho assim e o filho dele estava ouvindo no rádio uma música lá ouvindo uma música no rádio e esse pai chegou o primeiro crente que eu conheci na minha vida ele chegou para o filho dele eu já falei para você não ouvir música nesse rádio essas músicas do mundo pegou o rádio do menino assim e jogou na minha frente assim espatifou o rádio eu falei nossa crente é nervoso foi o primeiro crente que eu conheci o homem era raivoso cheio de ira o irmão aqui disse que ele ficou cheio de ira ele não ficou com a ira do irmão mais ele ficou com a ira do pai ele ficou com a ira de Deus ele ficou com a ira do pai porque o pai não fez o que ele queria Deus não deu o que eu queria como eu planejei como eu fiz o contrato com Deus ele não cumpriu a parte dele ele se encheu de ira e não entrou e pelo costume judaico era obrigação do filho mais velho entrar na festa que o pai estava dando ao não entrar ele ofendeu o seu pai ele insultou o seu pai ele desrespeitou o seu pai e o religioso a religião faz isso a pessoa começa a achar que ela tem direitos direitos de cobrar Deus direitos de exigir de Deus direitos que Deus tem que fazer o que eu quero e quando a vida não acontece ela começa a ficar irada e raivosa segundo o irmão mais velho ele tem a obediência às leis obediência moral baseada nos resultados ele está de olho no cabrito ele está de olho na herança ele está de olho no que o pai vai dar ele não serve por amor ele não serve por gratidão ele não serve com alegria ele serve de má vontade ele serve contrariado mas ele serve para ganhar o que o pai vai dar para ele eu li uma história esses dias de um agricultor que morava de um reino e ele gostava muito do rei gostava muito do rei e um dia ele teve uma colheita de cenouras cenouras boas bonitas e ele gostava tanto do rei que ele preparou aquela colheita e levou para o rei e falou assim olha eu gosto tanto do senhor acho que o senhor é um rei tão bom tão justo eu queria lhes dar essas cenouras e presenteou o rei de maneira grata e sincera e o rei ficou tão comovido com aquilo tão tocado com o gesto daquele súdito que foi lá onde ele plantava viu ali ele tinha poucas terras e o rei tão cheio de alegria pegou e falou isso aqui eu vou te dar essa outra fazenda e deu para ele uma grande fazenda que era do rei falou isso aqui tudo agora é seu e o homem ficou muito grato e daí um nobre ao ver essa atitude do rei falou assim humm se esse ganhou uma fazenda por ter dado cenouras eu já sei o que eu vou fazer foi lá pegou o melhor cavalo que ele tinha o mais bonito puro sangue chegou e foi levar o rei falou querido rei eu gosto tanto de você que eu ouvi esse cavalo vou dar para o senhor e falou assim agora o rei vai me dar um palácio vai me dar um castelo estou dando para ele um cavalo o outro deu cenoura ganhou uma fazenda imagine eu aí entregou o cavalo para o rei o rei sabendo e conhecendo o coração daquele nobre falou para ele o seguinte muito obrigado muito obrigado aí o homem falou só isso só isso pode ir aí ele começa a ir embora mas o rei o senhor deu uma fazenda cadê os cenouras e o rei respondeu é que as cenouras ele deu para mim o cavalo você não deu para mim o cavalo você deu para si mesmo esperando a troca o retorno você não ganha nada isso é o interesseiro toda religião trabalha na base do interesse da barganha da troca o evangelho é a superação da religião a graça de Deus é a superação da religião quando a gente tem as relações de barganha de comércio de contrato de resultado ainda estamos na esfera da religião terceiro o religioso acredita em sua própria superioridade ele tem uma atitude de comparação competitiva ele diz para o pai assim esse seu filho não é mais meu irmão é esse seu filho esse cara que gastou tudo com as prostitutas esse safado e eu aqui dando duro a religião produz isso nas pessoas sentimento de superioridade somos superiores somos melhores que o resto e mais dá essa atitude de comparação de estar sempre competindo o religioso ele é competitivo ele quer mostrar que ele é melhor ele quer mostrar que ele é superior ele quer mostrar que ele é mais dedicado a religião produz isso nas pessoas e Jesus contou uma parábola de um fariseu e um publicano que foi orar e o fariseu orava de si para si mesmo não orava para Deus e fala graças te dou Senhor que eu não sou como os demais homens roubadores mentirosos adúlteros eu faço tudo certo eu faço isso faço aquilo e o publicano de cabeça baixa nem levantava os olhos diz Senhor ser propício a mim pecador Jesus diz quem voltou justificado para casa o fariseu que orava de si para si mesmo ou o publicano que orou a Deus com todo o seu coração a religião faz isso presta atenção se você conhece uma pessoa que é orgulhosa por causa da religião dela ela não conhece a graça do evangelho de Jesus Cristo o evangelho de Jesus Cristo não produz gente orgulhosa a religião sim a religião cristã sim igrejas cristãs sim mas o evangelho de Jesus Cristo no coração não faz ninguém ser orgulhoso não faz ninguém se referir aos outros como esse tipo de gente essa gentalha esses daí não a graça de Deus não faz isso a religião faz a religião divide separa a religião discrimina a religião classifica a religião faz isso mas a graça de Deus não é por isso que na nova Jerusalém que João viu lá no apocalipse diz que lá na cidade de Deus não vai ter mais templos nem religião não vai existir templos mais isso só separa pessoas o único templo é o cordeiro de Deus o único santuário é o santuário Cristo vivo habitando ali no meio é esse o evangelho então a religião faz gente orgulhosa faz gente presunçosa a graça de Deus não quarto espírito julgador e que não perdoa quer ver gente de coração difícil de perdoar é religioso quanto mais religioso mais o cara guarda a amargura não perdoa fez mal para mim olha o que ele fez para mim eu nunca vou perdoar eu nunca nunca vou perdoar o que fizeram comigo e aquele sentimento de ficar julgando os outros julgando discriminando terça-feira eu falei aqui como a santa ceia do senhor era usada no passado para julgar discriminar excluir e separar pessoas a religião faz isso esse espírito altivo soberbo que fica julgando você é você não é você é você não é você é você não é fica julgando e tem aquele coração raivoso amargurado eu não perdoo isso é religiosidade quinto submissão baseada no medo tinha medo de perder herança religião é boa de deixar as pessoas com medo ele põe medo de Deus aí quando o medo de Deus não funciona põe medo do diabo o diabo vai te pegar aí vai colocando medo nas pessoas e a pessoa não serve a Deus por amor não serve a Deus por alegria serve a Deus por medo medo de ser castigado medo de perder a salvação medo de receber maldição medo 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 o medo faz coisas o medo elege políticos o medo faz as pessoas a serem radicais o medo faz a gente deixar de amar o medo faz isso o medo e sexto falta de segurança sobre o amor do pai o filho mais velho não sabia que o pai o amava o pai tem que falar meu filho tudo isso aqui é seu eu estou sempre aqui com você tudo aqui é seu mas você não sabe que eu amo você você não sabe do meu amor ele não sabia ele não sabia que eu amava ele não sabia que era amado ele não sabia que Deus tinha prazer nele que Deus o amava ele não sabia porque ele estava sempre com medo do pai ele estava sempre fazendo aquilo por obrigação buscando um resultado ele não tinha uma relação íntima de amor o evangelho é a superação de tudo isso aqui então isso aqui é só uma introdução para dizer olha talvez eu e você estejamos nos tornando irmãos mais velhos nos tornando religiosos a gente tem que se voltar para o pai porque o pai e a graça do pai é muito diferente da religião e é o que eu quero falar hoje eu vou dar um exemplo isso é um livro que virou um filme e a autora desse livro ela escreveu esse livro dizendo esse livro é uma parábola sobre a graça de Deus é a história de um pastor luterano discípulo de Lutero na Europa que tinha uma igreja ele era muito severo muito rígido muito disciplinador ele era tão disciplinador que as pessoas começaram a sair da igreja dele e quanto mais saia mais ele falava minha igreja só fica gente boa os ruins estão saindo o religioso faz assim só fica gente boa e assim a gente séria só usa roupa preta e daí ele tinha duas teve duas filhas lindas ficou viúvo tinha duas filhas lindas as moças na juventude vieram homens de Paris lá na Europa essa história ambientada veio um de Paris veio um outro militar tentando casar elas não casaram não queriam relacionamento conjugal queriam se dedicar a igreja e ao pai com o tempo o pai morreu e elas assumiram a igreja e a igreja se resumiu a doze pessoas pessoas já idosas bem austeras bem rígidas bem severas bem religiosas um dia chegou lá na região delas a Babette Babette veio fugida de Paris teve uma guerra civil na França ela teve que fugir e ela chegou com a carta do antigo militar que tinha conhecido recomendando a Babette e as duas irmãs aceitaram a Babette lá e ela começou a cuidar fazer comida ela era uma excelente cozinheira e cuidou de todas elas depois de doze anos a Babette recebeu uma carta falando que alguém jogava na loteria em nome dela e essa pessoa ganhou dez mil francos ela ganhou na loteria e levou pra ela ganhou dez mil e as irmãs ficaram tristes vamos perder a Babette vamos perder a nossa cozinheira a nossa amiga e a Babette falou olha eu queria fazer um jantar de despedida pra vocês pra agradecer vocês e elas falaram então tá bom pode fazer e daí ela mandou trazer as melhores comidas de Paris os melhores ingredientes e ela era excelente cozinheira e aí chegou o general que já conhecia aquele grupo pra jantar com elas e juntou os doze membros da igreja e quando eles começaram a comer a comida era tão boa tão maravilhosa e era um povo tão religioso que eles só comiam a comida sem gosto e sem sabor e a Babette fez uma comida tão saborosa e eles começaram a beber começaram a comer começaram a sorrir aí dois velhinhos que frequentavam a igreja há décadas mas um tinha raiva do outro um era brigado com eles ficaram tão alegres que um começou a conversar com o outro começaram a conversar começaram a sorrir começaram a brincar começaram a celebrar e falaram assim que comida preciosa que coisa maravilhosa e eles começaram a cantar e aí de repente eles ficaram tão alegres que eles se levantaram e foram lá pro céu aberto olhar pro céu e começaram a cantar dar as mãos rir dançar a comida causou esse efeito e daí as duas irmãs uma se chamava Martina em homenagem a Martinho Lutero e a outra se chamava Filipa em homenagem ao Felipe Melanchton outro reformador tudo discípulo de Lutero as duas entram na cozinha a Babete está lá cheio de prato sujo aquela bagunça e falaram olha o seu jantar estava maravilhoso que pena que você vai embora ela falou não vou embora mas o dinheiro que você ganhou ela falou o dinheiro que eu ganhei eu gastei tudo nesse jantar eu queria dar pra vocês o melhor jantar a melhor comida quando eu era chefe do melhor café parisiense um jantar para 12 pessoas custava 10 mil francos eu dei tudo que tinha pra vocês comerem e celebrarem e daí qual é a mensagem do livro e do filme Martinho Lutero causou a reforma protestante a mensagem central de Lutero é que a salvação é pela graça não é por obras não é por penitência não é por mérito não é por sacrifício a salvação é pela graça mas os discípulos de Lutero depois de anos começaram a viver na religião no farisaísmo começaram a viver naquela vida austera seca triste amargurada ranzinza feia aí a Babete chega e a graça chega através de um jantar de um jantar eles celebram eles se reconciliam eles dançam eles experimentam a graça de Deus que custou tudo pra uma mulher e chegou de graça pra eles e graça de Deus pra nos tirar de uma religião vazia feia triste ranzinza ranzinza e mostrar o Deus da graça a graça de Deus é o Deus que faz uma festa a graça de Deus vem pra gente festejar amém primeiro características do pai duas características que eu quero apontar hoje primeiro a graça do pai é para todos guarde essa frase no seu coração Deus não contabiliza débitos nem créditos Deus não é contador Deus não contabiliza débitos o filho gastou tudo e voltou arrependido o pai foi lá abraçou beijou e restaurou o outro o pai vai lá e diz entra na festa tudo que é meu é seu vai lá meu filho um estava em débito o outro achou que tinha crédito Deus fala assim eu não levo nem débito nem crédito problema nosso é que a gente relaciona com Deus assim eu estou em débito essa semana eu cometi muitos pecados estou com crédito fiz uma obra boa a gente pensa que Deus é Alá Alá que trabalha nesse negócio de boas obras de peso de justiça Deus não mexe com isso o pai do senhor Jesus Cristo lá na cruz Jesus antes de morrer ele falou o seguinte está pago ele pegou a dívida da humanidade os pecados seus e meus levou lá na cruz eu paguei a sua dívida está pago está consumado agora você não precisa mais ficar devendo para Deus porque Jesus já pagou e pegou o crédito dele e colocou na sua conta ele colocou o crédito de Jesus na minha conta hoje a gente chega aqui e você chega aqui todo arrasadão briguei com a minha mulher estou mal estou envergonhado pastor está envergonhado quem sou eu aí você já entrou aqui aí Deus já tocou em você aí você só precisa se lembrar o seguinte quando eu entro na presença do pai o pai não está me vendo ele está vendo Jesus em mim ele está vendo Jesus em mim ele não vê os meus pecados ele vê a justiça de Cristo que foi depositada em mim quando eu oro e falo Senhor estou indo não no meu nome eu estou indo no nome de Jesus o pai diz está tudo aberto para você você tem todo o crédito comigo porque nós não estamos mais em Adão nem no pecado nós estamos em Cristo estamos em Cristo Jesus pagou a nossa dívida então aquela relação humana baseada em débito em crédito isso é coisa da religião coisa da religião quando eu era novo na fé eu tinha dado grupo de jovens da igreja aí eu ia pregar no sábado aí eu falei eu vou ter que me santificar essa semana que eu vou pregar no sábado aí quando eu não ia pregar hoje eu não preciso me santificar você entendeu como está errada a coisa eu preciso me santificar sempre porque Jesus habita em mim Jesus habita em mim eu vivo em santidade eu já tenho o crédito dele isso é graça graça grave essa frase não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos e não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais você fala assim peguei Deus não me ama mais ama fiz uma coisa boa Deus me ama mais ele nos ama isso é graça isso é o favor de Deus isso é a bondade de Deus você querer acumular créditos ou você ficar preocupado com débitos você tem que ir a Jesus Cristo que pagou toda a sua dívida ele já pagou tudo a solução é Jesus isso não é religião isso é diferente da religião você entendeu como isso é diferente da religião? se eu fosse uma religião eu ia dizer para você olha você está querendo aumentar seu salário você precisa vir na igreja todo domingo e não faltar você não vem você não vai receber não você vai perder seu emprego isso é religião isso é religião religião põe medo nas pessoas religião deixa as pessoas inseguras religião transfere para Deus os desejos humanos eu quero que você venha na igreja mas eu quero forçar e manipular você agora Deus fala assim não meu filho eu amo você o mais novo e o mais velho eu amo os dois eu amo aquele que perdeu tudo e o outro religioso eu amo os dois e a festa é para os dois e o amor é para os dois e a graça é para todos Deus não faz distinção isso que ele está dizendo aqui agora o que é a graça eu quero fazer uma definição teológica duas definições graça é a maneira pela qual Deus se dispõe a receber de braços abertos o pecador não obstante sua santidade absoluta e o estado miserável que se encontra aquele que dele se deseou é uma bênção ou um favor verdadeiramente merecido e indevido é imerecido e indevido Deus não merecia mas Deus foi gracioso graça é o voltar-se imerecido inesperado incompreensível do amor de Deus ao homem conduzindo a salvação na comunhão de vida com Deus desvelando e vencendo libertadoramente a oposição a Deus enquanto prisão do homem em si próprio isso é uma explicação do que é graça inesperada indevida imerecida isso é graça é assim que Deus relaciona conosco agora esse conselheiro um cara que escreveu muitos livros já faleceu durante mais de 40 anos ele aconselhou crentes ele era um conselheiro profissional especialista e ele disse o seguinte há muitos anos cheguei a conclusão de que as duas causas principais da maioria dos problemas emocionais entre os crentes evangélicos são essas duas o fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão incondicionais de Deus e o fracasso de distribuir esse amor, perdão e graça incondicionais aos outros nós lemos, ouvimos, cremos em uma boa teologia da graça mas não é assim que vivemos as boas novas do evangelho e da graça não penetraram no nível de nossas emoções é o que ele está dizendo você vai em algum hospício, você vai em clínicas eu já fui em algumas clínicas psiquiátricas você vai em alguns outros lugares e você vai encontrar muito crente infelizmente é o que ele está dizendo aí por quê? porque o crente ele recebe a mensagem de Deus Deus ama você aí ele sai da igreja aqui ele se envolve num problema de trânsito ele perde a calma, fica bravo aí na cabeça dele é Deus já não gosta mais de mim no domingo ele está cheio de Deus estou salvo na segunda briga com o patrão perdi a salvação estou condenado Deus está com raiva de mim Deus vai me punir faltei no culto tudo vai dar errado para mim você fica com medo você fica sugestionado e eu quero dizer para você quem vive nessa preocupação ou então o cara fica assim aquele medo e se Jesus voltar e se aconteceu arrebatamento e eu ficar esses vídeos que os crentes fazem só para botar medo no povo aquele estímulo do arrebatamento foi feito para pôr medo Jesus vai voltar e você vai ficar cara aí ele vai ficando com medo ai meu Deus Jesus vai voltar e eu vou ficar você vai ficando inseguro amedrontado agora o pai não quer que os seus filhos fiquem inseguros ele quer que a mensagem da graça entre nas suas emoções na sua alma nos seus sentimentos e você olha para você mesmo assim Deus me ama Jesus morreu por mim os meus pecados foram pagos e eu estou salvo em Jesus Cristo é isso que Deus quer Deus quer trazer isso para a sua alma para os seus sentimentos para as suas emoções Deus quer que isso entre dentro de você eu sou amado de Deus eu sou amado agora a negação da graça exemplos exemplos primeiro só todas as religiões do mundo eu estudei aqui as religiões estuda o budismo que é uma religião da moda light você precisa cumprir os passos para progredir estuda o islamismo estuda o islamismo estuda o hinduísmo além do karma da índia que o cara nasceu na miséria lá vivendo literalmente no esgoto comendo bicho e a lei do karma diz assim ninguém pode ajudar esse camarada porque na outra encarnação ele foi um sujeito ruim ele está pagando agora isso é a lei do karma isso é o hinduísmo e o outro nasceu lá em Amarajá está lá na alta classe tem tudo todo o luxo do mundo não deixa ele lá porque na outra encarnação ele sofreu agora ele está pagando essa é a lei do karma essa é a lei das religiões é a lei da troca da barganha você tem que fazer para ganhar para merecer os deuses precisam ser comprados precisam de sacrifícios precisa disso precisa daquilo precisa fazer para os deuses te favorecerem é isso que as religiões dizem agora Jesus Cristo é diferente completamente diferente diz que o Pai nos ama nos aceita nos perdoa em Jesus Cristo é diferente é totalmente diferente é totalmente diferente você não pode pagar porque ninguém pode pagar é impagável mas Jesus já pagou aleluia Jesus já pagou mas quem vai e o sacrifício não tem que sofrer não tem que pagar uma penitência não ele já pagou mas agora é fácil assim eu só recebo é você recebe o lucro da obra de Jesus Cristo na cruz em seu lugar aleluia é diferente e tudo mais aí você vai a cultura do mérito não posso ficar mas tudo na sociedade tudo é na base do mérito você tem que fazer por merecer você tem que fazer por merecer você tem que fazer por merecer aí vem Jesus e diz assim não mas o Pai você não merece mas o Pai te deu você não merece o menino o filho insultou o Pai gastou tudo gastou a vida dissoluta volta ele merece o abraço do Pai? ele merece a festa do Pai? ele merece o novilho o churrasco que o Pai faz para ele ele merece? não merece agora o filho mais velho orgulhoso soberbo insulta o Pai briga com o Pai o Pai diz a festa está acontecendo ele merece também não merece ninguém merece ninguém pode pagar só Jesus mereceu foi o único justo santo e perfeito Jesus merecia a morte o castigo a cruz a vergonha a ignomínia Jesus merecia provar o inferno a ira Jesus merecia não merecia é justo não é justo mas o justo morreu pelos injustos para que hoje salvos pela graça recebamos a justiça e o perdão de Deus e o favor de Deus foi isso que Jesus Cristo fez não existe mérito na graça não existe mérito no evangelho o único que tem mérito é Jesus Cristo o único o único não peça para Deus o que você merece não peça Senhor eu mereço não peça não peça Deus não vai fazer isso é óbvio se Deus fosse eu poderia até fazer mas não é você está pedindo o que você merece eu vou dar o que você merece abre-se as profundezas do inferno para você é isso que a gente merece mas Jesus já pagou já fechou as portas do inferno para sempre e escancarou as portas do céu para nós foi isso que Jesus fez foi isso que Jesus fez agora a gente educa os nossos filhos assim cuidado menino Deus está vendo cuidado boquinha o que fala cuidado olhinho o que vê Deus está vendo você o que a gente está fazendo para o menino esse menino é um capeta tem que botar medo nele esse menino não para quieto põe medo nesse menino aí o menino Deus está vendo se fosse Jesus dizendo Deus filho alegre-se filho dê pulos de alegria filhos porque o pai está te vendo aleluia o pai está te vendo com amor deixa eu lhes contar uma história que depois eu posso esquecer dessa história eu vou contar agora depois eu posso esquecer veio agora na mente talvez nem encaixe bem aí mas vou contar agora dois jovens um menino e uma menina cresceram juntos meio a pobreza não é pobreza o menino desde cedo apaixonado por aquela menina cresceram juntas ela o rejeitava porque ele era pobre ela queria ganhar dinheiro ficar rica depois eles se afastaram foram para a cidade cidade grande e ele sempre amando aquela moça e ele ficou sabendo tristemente ficou sabendo que aquela moça começou a se prostituir porque ela tentou vários empregos e não ganhava bem ela entrou na prostituição para ganhar dinheiro rápido e fácil queria sair da pobreza e ele amando aquela moça foi atrás dela e descobriu e contratou os serviços dela pagou por uma noite pagou para o cafetão eu a quero durante uma noite e a moça foi quando chegou lá encontrou era o rapaz ela não sabia ela o viu sabia que ele o amava e ela falou e agora você quer os meus serviços e começou a se despir ele falou não não precisa se despir eu não quero nenhum favor sexual seu mas por que você pagou a noite toda eu só queria ver você eu amo tanto você que eu só queria ver você aí ela ficou brava irritada vou dormir deitou na cama ele falou eu vou ficar aqui só olhando para você e ela irritada ela acorda no meio da noite e ele está lá sentado olhando para ela para o rosto dela com amor com carinho com bondade com graça quando aquela moça se levantou no outro dia ela nunca mais se prostituiu porque o amor daquele rapaz fez com que ela se amasse fez com que ela se valorizasse o amor dele transformou o seu coração o que é a graça de Deus é Jesus olhando para você e para mim com amor e ainda que a gente não acredite que a gente mereça ser amado ele diz eu amo você eu conheço você eu sei de todos os seus pecados mas eu me deleito em você e essa graça e olhar de Jesus nos transforma e nos santifica louvado seja o nome do Senhor filho alegre-se porque Jesus está te vendo e ele tem um olhar de amor para você louvado seja o nome e quando você está fazendo algo errado o olhar dele filho você é melhor do que isso eu tenho melhor para você do que isso mas a cultura da não graça diz que Deus ajuda quem cedo madruga e o salmo 127 diz assim inútil a você levantar cedo repousar tarde comer o pão que penosamente grandeastes aos seus amados Deus dá enquanto dormem está dizendo que a gente tem que trabalhar mas quem supre mesmo é a graça do Senhor a gente vai crescendo nessas ideias faça tua parte que te ajudarei Jesus já fez tudo a gente vai crescendo nessa ideia que Deus é como Papai Noel se você é bonzinho ganha presente se é ruimzinho não ganha nada pior se você é rico ganha presente se é pobre não ganha nada a gente vai olhando para Deus e tendo essa ideia essa visão que Deus é assim mas Deus não é assim a graça é para todos e aí o Senhor lhes conta a história desse filme que eu assisti novamente há pouco tempo Mississippi em Chamas é um filme antigo da década de 80 esse filme conta a história a história real três jovens negros foram assassinados na década de 60 numa pequena cidade americana uma cidade extremamente racista igrejas racistas e dois agentes do FBI vão lá para desvendar aquele crime e lutar contra o racismo e a morte de negros e nesse filme aqui a mulher do xerife quando ela é perguntada pelo agente do FBI sobre o assassinato dos jovens ela diz o seguinte ela diz olha a gente não nasceu odiando nos ensinaram a odiar quando eu era pequeno me ensinaram que na Bíblia estava escrito Gênesis 9 e 27 que o filho de Noé Cão foi amaldiçoado virou negro e por ele ser negro ele tinha que ser escravo dos brancos então nos ensinaram que o Deus da Bíblia escravizou os negros para sempre eles são amaldiçoados isso história real no sul dos Estados Unidos eu fiquei pensando imagine alguém e no caso do filme aquela mulher a empregada era negra o filhinho era negro ela conhecia era gente boa agora essa pessoa que está vendo aquela pessoa ali olha para Deus e fala assim Deus amaldiçoou esse povo Deus odeia esse povo eu fui pensando em você assim imagine uma pessoa que cresce com Deus desse imagine alguém que cresce com Deus desse que acredita num Deus que faz isso não é o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo você entendeu isso daqui são as mentiras que a religião propaga é a distorção do texto bíblico para gerar ódio separação discriminação racismo no coração essa história que eu já contei um homem o médico falou o senhor tem poucos dias de vida frequentava igreja evangélica falou para a mãe para a filha filha me leva naquela igreja lá que o pessoal cura e eles vão me curar aí levou e levou ele cadeira de rodas fizeram lá o corredor lá e o homem passou e oraram por ele e passou de novo e oraram e o homem não curava e o homem não curava aí chegou uma hora o pastor falou o seguinte para ele ser curado ele tem que fazer um sacrifício e o sacrifício tem que vir do talão de cheque e pense qual é o médico mais caro do Brasil Deus é melhor do que esse médico então o sacrifício tem que ser mais do que o médico mais caro do Brasil o velhinho à beira da morte falou filha faz o cheque faz o cheque fez o cheque o que aconteceu com o velhinho morreu e ficou mais pobre mas o que eu estou contando nessa história quem acredita num Deus que só funciona na base do talão de cheque que Deus é esse que Deus miserável e desgraçado é esse que Deus que olha para um homem lá e não vai salvar porque ele não deu o dinheiro não pagou a conta esse não é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo esse não é o Deus Pai é isso que a gente precisa entender esse Deus é outro não é o Deus do Evangelho não é o Deus o Deus que promove racismo discriminação separação que julga que diz não é o Pai não é o Pai isso aqui é a negação do Evangelho de Jesus Cristo é a negação não é o Deus Pai por último somente a graça do Pai transforma aí acontece o seguinte nós que estamos na igreja ficamos com medo de um presbítero lá em Londrina falava pastor para de pregar a graça só ficar pregando a graça o povo relaxa o povo não vai vir mais o povo tem que ter medo tem que ter cabruz tem que dar chicotada no povo ele falava isso para ele não só a graça de Deus transforma e santifica uma pessoa só a graça de Deus o resto não santifica ninguém você podia colocar somente a graça de Deus transforma gente ruim em gente boa gente boa é só o Evangelho que faz só o Evangelho eu vou lhes dar um exemplo um grande humanista filósofo estabeleceu que ele queria ser uma boa pessoa vou ser bom aí estabeleceu os princípios de fazer bondade isso quando ele naquela semana ele terminou naquele momento que ele terminou aquela semana de princípios que ele mesmo estabeleceu para ele quando chegou no final da semana ele olhou para ele mesmo olhou no espelho e falou eu sou bom aí ele começou a olhar bem e falou assim eu sou melhor que os outros eu estou cheio de orgulho ele falou ué mas se eu sou bom eu não deveria me sentir melhor que os outros eu estou orgulhoso eu estou ficando até soberbo aí ele falou assim não funcionou porque ele fazer ele fez aquilo tudo para se engrandecer e quando ele se engrandecer ele começou a ver que ele não lidava os outros com bondade com gentileza porque ele estava acima dos outros ele se achava acima dos outros o que eu quero dizer para você é que a religião ou ela deixa a pessoa orgulhosa ou desesperada porque ela não consegue cumprir o que tem que cumprir ou então ela vive na aparência agora veja esse versículo que a gente ouve tantas vezes preste atenção para mostrar nas eras que onde vier a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie essa daqui é a receita de Deus está dizendo vocês são salvos pela graça pelo favor e merecido porque ninguém pode se orgulhar nenhuma pessoa boa é orgulhosa nenhuma pessoa boa é orgulhosa quem é bom de verdade é humilde a graça ela aniquila o orgulho ela destrói a jactância ninguém pode se orgulhar porque o que eu tenho Deus me deu foi Deus que me deu é dádiva é dom é bondade é favor e merecido eu não posso me orgulhar de algo que foi me dado graciosamente foi Ele que me deu como que eu vou me orgulhar imagina se você sai daqui pastor Jossu é bom hein olha o senhor é um pregador imagina se eu chegava olha eu sou mesmo não eu tenho consciência que o que eu tenho Deus me deu um dor uma dádiva como deu para outros e tudo isso veio da bondade do favor e merecido de Deus para comigo se alguém me elogia eu disse graças a Deus que tem me usado com esse dor e tudo mais que a gente tem na vida a graça impede o orgulho que é a raiz do mal então só a graça gera gente boa de verdade só a graça só a religião gera gente orgulhosa gera gente soberba gera gente presunçosa o cara pode até fazer o bem mas o bem dele se ele não receber a gratidão ele fica com raiva se ele não receber o retorno ele fica com raiva porque ele está fazendo não com o sentimento de graça só a graça transforma o pecador só a graça de Jesus veja Estevão um exemplo Estevão Estevão está sendo apedrejado os caras estão jogando pedra batendo matando Estevão na hora da morte enquanto apedrejava Estevão ele chorava ele poderia orar Senhor o Senhor falhou comigo Senhor eu cumpri a corrente cadê a prosperidade cadê não ele está recebendo a pedrada ele está recebendo a pedrada enquanto ele está apanhando ele diz Senhor Jesus recebe o meu espírito então caiu de joelhos e bradou Senhor não os considere culpados desse pecado e dizendo isso adormeceu o cara está morrendo e está abençoando quem está matando ele quem é que faz isso no coração só a graça de Jesus só o evangelho de Jesus que faz a pessoa morrer com bondade no coração só a graça de Deus estão me perseguindo estão me maldizendo estão me apedrejando estão querendo me matar abençoa ele Senhor tem misericórdia dele Senhor só a graça de Deus dá amor pelos inimigos só a graça de Deus faz isso porque Deus me amou quando eu ainda era inimigo ele me salvou ele me perdoou e tudo o que ele deu para mim eu passo para os outros isso é graça como Deus nos trata a gente trata os outros isso é a graça o apóstolo Paulo se tem alguém que podia bater no pé e dizer eu fui bom eu fui crente eu fui santo era o apóstolo Paulo agora Paulo diz esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o dos quais eu sou o pior ele tem consciência da graça e do seu pecado ele não pode se orgulhar ele não pode se ensoberbecer ele não pode cobrar ele não pode exigir ele diz Jesus veio salvar os pecadores e eu sou o pior deles esse homem é gente boa porque ele nunca vai ser maior do que ninguém ele nunca vai tratar os outros ele vai amar todo mundo eu quero o pior o pai me amou e me salvou esse sujeito é gente boa esse cara conheceu o evangelho e eu vou concluir contando a história desse homem William Carrey se teve um homem crente na vida foi esse camarada aqui depois de Paulo se teve um homem santo foi esse homem William Carrey pastor em Inglaterra sapateiro metade do tempo pastor metade do tempo sapateiro e ele sentiu no coração o desejo de evangelizar isso do século XVIII de pregar o evangelho na Índia para os pagãos e quando ele falou eu quero ir para a Índia pregar o evangelho primeira oposição que ele recebeu da igreja ele falou para com isso rapaz Deus quiser salvar o povo vai salvar não precisa de você mas Deus está me mandando pregar o evangelho depois tinha a distância depois tinha a política da época depois tinha a sua mulher falou não não vou quatro filhos pequenos mas Deus está me chamando a graça que me salvou que me perdoou tem que chegar até o povo da Índia e ele foi imagina o homem que sofreu na vida imagina o homem santo doce de coração generoso crente imagina o homem perseverante ficou na Índia tentando aprender a língua traduzir a Bíblia no idioma deles depois de sete anos pregando lá não tinha um convertido e ele falou a graça de Deus é comigo a graça de Deus é comigo e ele tinha visto antes ele ficou sabendo que na Índia quando o homem morria cremava o homem só que na hora de cremar o homem cremava a viúva junto viva a viúva não tinha que viver morreu o marido a viúva vai junto então colocava o lençol amarrava ela e queimava os dois juntos o homem e a mulher é um ritual da Índia quando o Ilhancari chegou lá ele falou eu vou acabar com esse ritual e lutou a vida inteira contra isso pregando o evangelho amando, servindo, abençoando viu a sua primeira esposa adoecer e morrer casou de novo a sua segunda esposa faleceu casou de novo os filhos morrendo lá agora esse homem que levou o evangelho que é conhecido como pai das missões modernas esse homem poderia chegar no final da vida e dizer eu sou bom eu fui melhor que o resto dos outros eu fui o crente mais dedicado mais santificado eu fui o missionário mais abençoado ele poderia se orgulhar mas esse homem recebeu a graça e tudo o que ele fez foi fruto da graça e quando ele morreu ele mandou escreva no meu epitáfio o seguinte está escrito lá eu verme miserável pobre e incapaz caio em teus braços carinhosos esse homem sabe que ele é um pecador mas ele é amado pelo pai ele sabe que tudo o que ele fez não foi ele foi a graça de Deus na vida dele é a graça de Deus que santifica que faz a pessoa ser boa de coração é a graça de Deus que aniquila o orgulho e nos faz isso daí Senhor não há nada em mim eu não confio em mim mas eu me entrego aos seus braços carinhosos porque eu sei que o Senhor me ama isso faz gente boa isso é gente boa eu queria que todos nós fôssemos gente da graça e do evangelho de Jesus coisa ruim irmãos é a igreja de irmão mais velho é insuportável eu tenho ojeriza de religioso eu gosto de gente que diz assim eu sou lascado eu sou pecador igual eu mesmo se tem uma coisa que eu tenho consciência na vida é que eu sou um pecador desgraçado e miserável mas eu tenho consciência que o pai me ama que o pai me amou que o pai me perdoa que o pai me salvou eu tenho consciência que eu devo tudo para os outros eu devo amar todo mundo sem distinção amar e servir com o amor que Deus me ama perdoar todas as pessoas não importa quem seja mas amar de todo o coração que é assim que o pai me ama é assim que o pai fez é assim que o pai quer vamos ficar em pé vamos orar fecha os seus olhos e ore ao senhor você tem ira no coração você tem raiva o Deus da graça é o Deus que gosta de festa de música e de dança a gente tem que abraçar o pai assim ó e dançar com o pai e sorrir e celebrar porque o pai me acolheu me perdoou os meus pecados foram perdoados Jesus me salvou naquela cruz não há mais nenhuma condenação o cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo ele já pagou a minha dívida e o pai agora me chama pra abraçar pra celebrar pra receber o grande amor de Deus no coração que tira todo orgulho que tira toda vaidade que tira toda presunção que tira toda raiva toda amargura é a graça de Deus irmãos hoje você podia orar e falar Deus derrama essa graça no meu coração Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores peça pra Deus derramar esse amor no seu coração pra isso entrar nas suas emoções nos seus sentimentos na sua alma e você reconhecer eu sou amado eu fui perdoado e receber e se entregar nos braços carinhosos de Jesus você poderia entregar seus medos suas dúvidas você poderia entregar tudo isso pra Jesus agora e deixar o Espírito de Deus trazer alegria pra sua alma regozijo festa celebração ore a Deus Senhor visita cada pessoa com a sua graça com o seu amor Espírito Santo traz essa graça que cura que liberta que salva que santifica essa graça que alegra o coração esse evangelho entra nas nossas emoções nos nossos sentimentos na medula nas vísceras nas entranhas a graça de Jesus Cristo o sacrifício de Cristo na cruz nos liberta Senhor da presunção da religião do legalismo do religiosidade vazia liberta-nos liberta-nos disso meu Pai que possamos entrar na festa do Pai abraçar o Pai beijar o Pai receber o beijo do Pai receber a salvação receber o perdão receber a alegria que só Jesus pode dar faz isso Senhor destrói toda a jactância destrói toda a presunção e faz-nos como crianças que se entrega nos braços do Pai e reconhece que foi o braço do Pai que nos salvou e que nos libertou foi a mão de Jesus que tocou na nossa vida faz isso Senhor em nome de Jesus amém amém José Paulo